Todo mundo quer encontrar uma moeda que suba bastante para poder gerar lucro para a gente, tá? É difícil achar, mas eu vou mostrar para vocês aqui a Chilis. Eu tenho a Chilis há um tempo já, mas eu quero mostrar para vocês aqui a possibilidade dela subir de novo. E eu tenho delas aqui, eu vou mostrar aqui agora para você. Essa aqui é a quantidade de Chilis que eu tenho. 4 mil, tá vendo ali embaixo? Em cima aqui, ó. Aqui. 4.998 reais que eu tenho dela. 3.174 moedas da Chilis. Eu vou mostrar porque acho que ela pode subir. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, mas por conta da Copa do Mundo, e ela é muito ligada ao esporte, eu vou mostrar para vocês aqui, ela tem boas chances de subir. Esse gráfico aqui eu estou usando a XTB. Quem não sabe também, ela opera além de operar Euro, USD, Forex, tudo. Você consegue operar, americano, qualquer um, e também faz criptomoeda. Aqui está no gráfico semanal. Dá uma olhadinha aqui. Para você ter ideia, eu comprei quando ela estava aqui. Ela era centavos. Eu peguei essa subida toda aqui. Aí você vê que quando a pessoa está começando a aprender, ela não entende muita coisa. Ela subiu até aqui, caiu um pouquinho. Quando ela começou a descer mais aqui, eu falei, vai subir depois de novo. E não, está caindo até agora. Porém, aqui você pode ver que aumenta o volume. Tem aumentado no volume de negociação aqui. E deu aqui uma certa alta aqui. Que se a gente passa desse topo aqui, rompe esse topinho aqui, o próximo vem para aqui, para perto, e o outro é aqui. E aí a gente pode perceber o seguinte. Aqui no índice, no ADX, também diz que a força dele também está maior. Isso aqui a gente está falando na questão de análise gráfica. Lógico que tem que avaliar outros pontos que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas o ADX aqui está dizendo, além de uma tendência de alta, que mostrou aqui desde o começo do movimento, que foi aqui. Mostrou para a gente. Está mostrando ainda que o movimento, a linha ADX ainda está querendo subir um pouquinho. Então pode ser que continue. Da onde veio a Chiles? A Chiles é do Sócios.com. Não sei se vocês já ouviram falar. Trabalha com vários, vários, vários clubes europeus. Mas, Frazão, mas a Copa do Mundo, o que tem a ver com o clube europeu? Lógico, você já percebeu que toda vez que passa a Copa do Mundo, novos nomes são ditos e tal, e vão para os times. Por exemplo, o Mbappé, quando terminou a Copa há quatro anos atrás, ele foi falado para caramba. E logo já foi para um time bom. Então isso faz com que aquele time tenha, aquele time com a base de sócios se movimente. A base de sócios desses times todinhos aqui. E mais ainda, Barcelona, Paris, Juventus e tal. E não é só eu que percebi não, tá? Tudo na internet está falando sobre a Chiles, tá? A ser a quadrigésima maior criptomoeda de valor em mercado. Resultado dela foi de 130% nos últimos 30 dias. Isso é uma matéria que saiu em agosto. Ou seja, ela já está subindo já há alguns meses atrás. Agosto ela subiu praticamente isso aqui tudo. E aqui dentro do aplicativo do Sócios.com, está aqui a Chiles. Para quem tinha dúvida ainda, dentro do Sócios.com. Aí você se pergunta, tá bom, Frazão, como é que eu faço para ganhar dinheiro com ela então? Tem duas formas. Ou você compra ela, ou você faz trade nela. Bom, você tem a Binance. Se você quiser comprar moeda para você ter ali na sua carteira. Se não tem a conta na Binance, link está na descrição. Crie a conta, compra, deixa ali de acordo com a valorização. A hora que você quiser, você vende. Pronto, você realiza o seu lucro. Igual uma ação normal. Do meu caso, quando eu comprei, foi uma das primeiras criptomoedas que eu comprei. Eu comprei na época no mercado Bitcoin, porque foi o primeiro que eu encontrei. Eu não conhecia outras plataformas. E eu acabei comprando no mercado Bitcoin. Não gostei muito aí na época, até que hoje está um pouquinho melhor o mercado Bitcoin. Mas não é igual a Binance. Então, eu compraria hoje na Binance. Se eu tivesse dinheiro para comprar, investir na hora ali, querendo investir nela, eu compraria na Binance. Bom, é outra forma de você fazer trade. Fazer trade aqui, por exemplo, na XTB. O link está na descrição, se você não tem cadastro ainda. Porque na XTB, além de operar cripto, você opera outras moedas também. Então, aqui, se você entrasse em um trade, por exemplo, aqui. Até aqui, até aqui, nem lá em cima. Já dá 158 dólares de lucro que você teria. Para você abrir um trade aqui na Chile, você tem que ter pelo menos 65, 80. Bota 70 dólares. Arredondar aqui para 70 dólares que você precisa ter de margem. Ou seja, depositar 70 dólares. E aí, se você fizer o trade e ela chegar até aqui, você ganha pelo menos 150 dólares. É um dinheiro bom. Você triplica o valor que você deposita. Então, vale a pena. Lógico que isso aqui é uma especulação. Pode ser que o mercado mude de sentido, de direção. Mas é o que eu faria, o que eu acho. Não é uma recomendação de compra ou de investimento, nem de nada para você. Bom, e se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal aqui. Me ajuda demais. E não esquece também de comentar. Se você já comprou a moeda, se você já tinha cripto, se você vai investir. Coloca aqui, porque é bom que os comentários ajudam outras pessoas. Porque tem muita gente que, às vezes, entra para ler o comentário. E aí, descobre. Poxa, fulano fez. Poxa, de repente, você coloca um comentário que acha que nem é importante. Mas é uma dica para outra pessoa. Então, deixa de fazer esse nome, porque ajuda bastante as pessoas que vêm acompanhar o vídeo também. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Não esquece de dar seu joinha se você gostou do vídeo. Não esquece de deixar o seu dislike também, se você não gostou. Deixa uma reclamação aqui, o que você acha do vídeo. Esse tipo de coisa. Obrigado por assistir. Vai lá para o meu Instagram, arroba jeffersonfrazão. Tem o meu canal no Telegram também. O link está tudo na descrição para te ajudar. Link para abrir as contas. Valeu, obrigado por assistir. E até o próximo vídeo.